Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizardi, se você ainda não é inscrito, vem aqui, clica aqui pra se inscrever pra fazer parte do canal com a gente Bom, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas do Catarina Outlet, se você tá querendo ou pensando em ir pra você conhecer É, realmente eu gosto muito, é um passeio que vale muito a pena Além do que, eu vou falar um pouquinho das minhas lojas preferidas pra vocês já saberem quais lugares ir, o que você vai encontrar e tudo mais Lembrando que a melhor dica sempre fica pro final, então continua assistindo Bora começar Minha primeira dica é que esse final de semana eu fui pra lá e eu encontrei até shorts da John John por 100 reais, sabe? Inclusive, a loja Etiqueta Única, se eu não me engano, tem muitas peças de marca na promoção Tem Lelys Blanc, tem Dudalina pros meninos, tem Rosa Chá e etc Vocês vão encontrar muita coisa por lá, então eu acho que é uma loja que vale muito a pena ir E acho que se você tem interesse em comprar roupa de qualidade e de marca por um preço ok Vale muito a pena você sair de casa pra ir pra essa loja só, tipo, já valeu o passeio, sabe? E os produtos da coleção atual da John John estavam com 60% de desconto dessa vez já O que é uma coisa imensa, os produtos da John John, da coleção atual, que estão vendendo na loja, mesmo com 60% de desconto lá Eu fui recentemente pra conhecer a Hotlet da Sephora, eu confesso que eu me decepcionei muito Porque na semana que eu fui a Sephora eu tava com 15% de desconto A Sephora loja normal, porque se eu não me engano era aniversário deles, aniversário da marca E era mais barato comprar na loja normal do que no Hotlet No Hotlet eu só encontrei muita peça, tipo, sucata lá na Sephora, pra ser bem sincera Mas calma, tem uma loja muito boa lá A The Cosmetics Company Store É a melhor loja de maquiagem de lá Sério, eu comprei já pincel da MAC por R$50 E vende MAC, Smashbox e Too Faced Em todos os produtos de lá tem desconto, sabe? Nem que seja um desconto mínimo, mas se você realmente tá ganhando uma vantagem E os pincéis realmente valem a pena Enfim, a minha loja favorita, todas as vezes que eu vou lá eu passo na loja Eu adoro ver as coisas de lá Ah, inclusive eu já cheguei a comprar um lápis de boca famoso Aquela cor Soar da MAC por R$30 Tipo, oi quando você compra lápis de boca da MAC por R$30 em nenhum lugar Mas Mari, tem o que comer lá se eu for passar o dia? Tem A Praça de Alimentação tem muitos restaurantes Inclusive o meu preferido é a Camponesa Mas se você tá procurando alguma coisa mais em conta Tem McDonald's, muito fast food Tem Burger King e tem vários snacks perdidos pelo Outlet Tem casa do pão de queijo, tem sorvete Então fica tranquilo que você vai comer lá Forever 21 é uma das minhas lojas preferidas também Pra ser bem sincera, tem basicamente as mesmas roupas do que as outras Forevers Mas lá tem muita arara de promoção Com desconto realmente bom Sim, no centro da loja tem um monte de arara de promoção E basta garimpar e fuçar que você encontra muita peça boa de qualidade também Já comprei muita coisa lá barata Por exemplo, eu tenho duas calças de alfaiataria E na época eu paguei R$50 em uma e ganhei a outra de graça, sabe? E um dia antes eu tinha comprado na loja normal da Forever uma calça de alfaiataria por cento e pouco Então compensa muito você passar por lá Sobre os produtos de grife Eu não costumo consumir muito produto de grife Só pra ser bem honesta Só bolsa, mas assim Eu compro uma bolsa e fico o ano inteiro com ela Não me importo de ficar com a mesma E não tenho muita vontade de trocar, sei lá, preguiça Mas realmente tem muitos descontos Se você é consumidor de grife, vale muito a pena ir lá Por exemplo, a gente já comprou bolsa da Meco Kors por metade do preço A gente já comprou bolsa da Guess também por metade do preço Então, realmente vale a pena Falando na Guess, é uma das minhas lojas preferidas de lá também Você encontra t-shirts por R$50,00, assim É muito barato E os vendedores são muito legais lá também Se você conversar, eles sempre dão mais desconto Então, sempre tente mais desconto nas lojas Principalmente loja de grife A Osklen também Eu já comprei tênis por, tipo, R$150,00 E um tênis ótimo Também tive uma festa esse ano E eu comprei um vestido Que foi a minha única compra do ano Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que eu tô economizando muito esse ano Pra conseguir atingir alguns objetivos Que vocês vão ficar sabendo em breve E... Se você me acompanha por lá Por sinal, se você não me acompanha Clica aqui pra me seguir O link tá aqui embaixo Então, é só clicar, me seguir e me acompanhar Que tem conteúdo novo lá nos stores todos os dias A única peça que eu comprei esse ano Foi um vestido E foi na Osklen do Catarina Um vestido de festa E saiu R$200,00 Tipo, na Forever eu não tava achando um vestido bonito Por R$200,00 e nem de qualidade E eu tenho certeza que o vestido da Osklen vai durar muito tempo Sabe? Uma das coisas que eu mais gosto do Catarina É que eles são recheados de lojas realmente de qualidade Então você vai comprar o produto lá Você vai gastar Mas tipo, vai comprar muito mais barato do que na loja real Como o exemplo da John John Mas o produto vai ser de qualidade E vai durar pro resto da sua vida Então realmente vale a pena passar por lá Eu adoro ir lá A gente vive por lá Sempre que eu posso eu tô lá Pra procurar alguma coisa Seja de maquiagem ou de roupa Mas esse ano eu tô econômica Mas eu continuo passeando Porque é um passeio legal Até pra quem não tem interesse em gastar Outra loja que eu adoro É a Cotton On Eu sempre encontro blusinha lá Por tipo R$20,00 Até as masculinas Já comprei uma jardineira Inclusive essa daqui da foto Ela custou tipo R$50,00 Essa jardineira preta Então é muito barato Eu também tava namorando uma da Forever Por cento e pouco Graças a Deus que eu não comprei Ficou cheguei lá no dia seguinte E tinha essa jardineira por R$50,00 E quanto a loja de tênis De artigo esportivo Lá tem a Under Armour E a loja da Nike A loja da Nike Sempre tá com desconto Sabe A Adidas também tem bastante desconto Mas eu prefiro a Nike Porque eles colocam Uns tênis da moda também Com desconto Nem que não seja muito desconto Mas tendo algum desconto Já tá bom Sabe Porque a gente vai no Outlet Procurando desconto A gente não vai no Outlet Procurando pés com preço normal A Nike é mais certeira Sabe Sempre vai ter alguma coisa Com desconto Qualquer dia que você for Você não precisa ir em nenhum dia especial Porque sempre vai ter desconto lá Então Eu realmente gosto bastante da Nike Meu namorado vive comprando tênis lá E tem um monte de tênis na Nike Por causa disso Então Uma dica pra você Ter mais tênis no guarda-roupa É você ir lá E comprar os tênis mais baratos A Nike quase sempre vai estar lotada Às vezes Até de dia de semana Tem muita gente na Nike Como eu disse A última dica sempre fica pro final E uma vez Um vendedor de uma loja de lá Me disse que No dia de semana Tinha muito mais desconto Do que no final de semana Eu fiquei meio tipo Ah, será? Realmente? E aí a gente fez o teste Realmente foi no dia de semana E dia de semana tem muito mais desconto Além de ter muito mais coisa Porque tem menos gente Então Consequentemente menos gente compra Então Muito mais coisa pra você Essa é a dica top do vídeo Eu quero saber se você gostou Me conta nos comentários Se você tem alguma dica Do Catarina também Eu quero muito saber Bom É isso Tchau 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 Tchau